Bom dia pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto, estou com mais uma dica aqui em relação a trambulador Gol 2002, está encavalando marcha, ele fica só em terceira e quarta, não engata nenhuma outra mais, coisa também bem simples, olha como que está o estado do reparo do trambulador, ele saiu do outro lado, simples e barato de resolver, mexe aí carlinho Bom, aqui vamos trocar os kitzinhos e o problema vai ser resolvido, aqui está o reparinho velho, tudo danificado e aqui já o reparinho novo, tudo montado, mexe as máscara, tudo justinho, Pronto, só entregar agora, se você gostou dá um like e inscreva-se, ajuda bastante, até mais!